Vaqueiro do meu sertão Não despreze o seu gibão Lembra a vaca viadinha Lá nos campos de sombrais No estado de Alagoas Na terra dos marechais Que oitenta e oito vezes Vaqueiros correram atrás Nunca ninguém lhe pegou Por ser ligeira demais Bega correu atrás dela Com a corda pendurada Mas a vaca foi embora Dentro da mata fechada Saulo Pajéu também Com macarrão na parada Pegaram a filha da vaca Mais famosa e respeitada A fama se espalhou Dessa importante reis Muitos vaqueiros tentaram Mas ação ninguém não fez Um corre e outro corria E a vaca com rapidez Em oitenta e oito carreiras Sem ser pega uma só vez O seu dono é Edivaldo Cidadão bom e humano O campo que a vaca corre É dizer domiciano Postou o dono da vaca Dizendo nem faça um plano Pra pegar a viadinha Tem que ser bom sem engano Com o reino da cachoeira Aposta ali se informava E Edivaldo dizendo Que a vaca ninguém pegava O reino apostou e disse Que bons vaqueiros levavam E a fama de viadinha Brevemente se acabava O Gil Caximbeiro era Um dos vaqueiros escolhido Para pegar essa vaca Por ser muito destemido Mas estava machucado Com o braço muito doído Por isso veio de Sergipe Um trio bem garantido Reina levou três vaqueiros O primeiro foi Pedrinho No seu cavalo Corolla E Zé Fernando Pertinho Com o cavalo Ra e Luques Enfrentou Pau e Espinho E Pavão no cavalo Ringo Pega qualquer boi sozinho Os que postaram na vaca Edivaldo e outros mais Junto a Zé Domiciano Samuel muito capaz Vaquerinho e também Neto O prefeito de Sombras Com o Júnior seu irmão Perderam ali seus reais Tom de Caboquinho e Coquinho Perante os apostadores Os dois seguraram a aposta De contras e a favores Sabendo que ali havia Um grupo de perdedores Mas indiscutivelmente Também tinha os ganhadores No dia seis de dezembro De dois mil e quinze o ano Pedrinho com o Zé Fernando E Pavão sem ter engano Foram pra correr a vaca De pé carentinha plano Orgulhando a profissão Do vaqueiro Sérgio Pano Edivaldo acostumava Dar banho na vaca famada Antes de correr atrás Dentro da mata fechada Com cabresto na cabeça E a corda pendurada Parecendo uma mandinga Pra vaqueira Pra vaqueira mãe corada E contra a vaca apostaram Reina e Zé Oliveira Que é patrão de Pedrinho Zé Fernando de primeira E Pavão que é conhecido Gosta dessa brincadeira E assim se organizaram Pra essa grande carreira Depois que a vaca foi solta O Zé Fernando e Pavão E Pedrinho foram atrás Com toda disposição Pedrinho botou o cavalo Na vaca sem compaixão Dizendo infeliz da reis Que nela eu botara a mão Antes da vaca se enxugar Já que molhada ela vinha Pedrinho alcançou a cauda Usou a força que tinha Quando encontrou uma vaga Jogou no chão viadinha E a vaca misteriosa Perdeu a fama que tinha Ganharam a aposta E foram comemorar a façanha Três vaqueiros sergipanos Que sabem desmanchar manha E todos os vencedores Com alegria tamanha Provando que dessas postas Vaqueiro bom sempre ganha Torcedores contra a vaca Vejo a relação vaqueira Gilberto Nunes e Reninho De Reina da Cachoeira E Miguel do Pajéu Que é vaqueiro a vida inteira Saulo Pajéu também E os heróis da perneira Francisquinho de Chiquinho E Gordinho do Umbuzeiro Gleibson de Zé Oliveira E Agrippino no roteiro Com o Tonho de Peduca Por ser um pai verdadeiro Do grande Zé Oliveira Patrão do trio vaqueiro Roberto de Zé de Quincan Delmiro do Curralinho Marcos de Tom e de Peduca Lucas, Goizinho, Zezinho Zé de Lier e Tatu Giba no mesmo caminho Torcedores contra a vaca Que foi pega por Pedrinho O Elianz Cachimbeiro O Elianz Cachimbeiro Com a mesma opinião O fazendeiro Pafu Pedrosa com muita ação Gil Cachimbeiro também Com a mesma posição Inalticendo o valor do vaqueiro campeão Também o Sargento Marcos De Gararu Setor E o nosso amigo Almi É muito merecedor Solon e Antônio Almeida E Antelmo com valor Lucas de Aquidaban E Ramon grande apostador Vemos o alto de Gino E toda classe vaqueira Que viram tirar a fama Dessa vaca corredeira Zé de Almeida e Paulo Nunes Uma dupla toadeira Parabenizam Reina E o grande Zé Oliveira Vaqueiro do meu sertão Não despreze o seu gibão